Eu quero ver, eu quero ver acontecer, um sonho bom, um sonho de muitos acontecer. Nascendo da noite escura, amanhã futura, trazendo amor, no vento da madrugada, a paz tão sonhada, brotando em flor, nos braços da estrela guia, a alegria chegando da dor. Na sombra verde e florida, crianças em vida, brincando de irmãos, no rosto da juventude, sorriso e virtude, virando canção, alegre, feliz, camponês, entrando de vez na posse do chão. Eu quero ver, eu quero ver acontecer, um sonho bom, um sonho de muitos acontecer. Um sorriso em cada rosto, uma flor em cada mão, a certeza na estrada, o amor no coração, e uma semente nova escondida em cada palmo deste chão. Sonho que se sonha só, pode ser pura ilusão, sonho que se sonha juntos, é sinal de solução, companheira, companheiro, vamos ligeiro sonhar e retirar. Por favor. Eu quero ver, eu quero ver acontecer, um sonho bom, um sonho de muitos acontecer. Eu quero ver, eu quero ver acontecer, um sonho bom, um sonho de muitos acontecer. Oi gente, boa noite, espero que vocês estejam bem. Boa noite. Boa noite, Rosa. Boa noite. Então vamos começando, pessoal, se tiver mais gente para entrar, vão entrando aí, tá bom? Espero que Deus nos ilumine nessa noite, que a gente possa, segundo seu espírito, ter o discernimento, a sabedoria necessários para bem aproveitar esse encontro, que nós possamos fazer jus aí, né, a nossa missão enquanto cristãos, enquanto cristãs, seguidores e seguidoras da vida e do exemplo de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Alguém gostaria de fazer alguma oração? Eu gostaria de agradecer sempre pela vida e por um encontro bem interessante, bem bacana que nós tivemos no final de semana, de muito calor, de muito acolhimento e de muita esperança, esperança de que, como disse um amigo, eu não sou a única maluca, e no caso ele se referiu a ele mesmo, né, não somos, tem muito mais gente maluca como nós, e isso é muito bom da gente ver. Então eu quero agradecer muito. Oi? Explica para a gente o que encontro que é, eu acho que nem todo mundo sabe, né? Ah, sim, sim. Nós tivemos ontem, no final de semana, sexta, sábado e domingo, o encontro do Conselho Nacional de Leigos e Leigas do Sul 1. Ou seja, muitas cidades de São Paulo se encontraram para uma grande assembleia, e aí foram discutidas algumas questões organizadas e planejadas e tal, e foi um encontro muito bom, muito bom. Claro que nada é perfeito nesse mundo, não estou falando do encontro em si, mas por todas as dificuldades que todo mundo tem, né? Mas foi um encontro muito acalentador, e isso é muito bom, isso é muito bom. E a celebração foi maravilhosa, a confraternização, e essa coisa da gente estar junto, saber que tem mais gente na mesma caminhada, procurando ser igreja, também fora do espaço do templo, muito bom, muito bom. Foi uma troca muito boa. Então, foi isso. Para quem não sabe, a Irene, o Fran e eu, esses que eu estou enxergando aqui, pelo menos, participamos no Conselho Nacional do Laicato, na Diocese de Santo André, né? Isso. Na Organização da Diocese de Santo André. E esse final de semana foi um encontro geral, né? Da Conselho no SUM, que é todo o estado de São Paulo. Então, todas as dioceses do estado de São Paulo estavam lá em Araras, numa casa de encontro, para poder pensar aí os caminhos do leigo e leiga na igreja nesse próximo período aí, né? Depois, no final do ano, não, no meio do ano que vem, será a Assembleia Geral de todas as dioceses, no encontro nacional, então, de leigos e leigas. Talvez tenha dois, um em março e outro para outubro, novembro de novo. Isso. Vai ser bem bacana. A gente está com muito calor no coração. Eu tenho alguns já, faz uns anos que eu não vou, preciso ir de novo. Esse não deu para ir de novo. Enfim, então, que Deus nos ajude também, nos acompanhe nessas nossas andanças e organizações do povo de Deus, que a gente possa cada vez mais ter ânimo, né? E, de fato, nos comprometermos aí com o Evangelho na construção do reino. Então, para isso, vamos rezar um Pai Nosso, para que essa noite seja, de fato, iluminada por nós e que nós nunca esqueçamos as palavras fundamentais aí da nossa fé que se faz nessa oração. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal. Amém. Então, gente, estaremos reunidos em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. E vamos iniciar... Temos bastante trabalho para essa noite, que, afinal, é o último encontro de Fé e Política, né? Nosso quarto encontro, já. Passa voando, né? E eu fiz algumas trocas com a professora Elisabeth, o que adiantou alguns encontros, mas não tem problema algum. É bem tudo esperado. Aí a gente vai conseguir vencer o programa aí que eu tinha pensado para esses quatro encontros, né? Vamos lembrar rapidamente aqui dos quatro, especificamente do último, com mais atenção. No primeiro encontro, eu falei rapidamente sobre o que é a Fé e Política na igreja, né? E eu fiz questão de distinguir o que é pensar a Fé e Política do movimento Fé e Política. E eu falei que, ao contrário do que eu faria em todos os outros anos, há algum tempo atrás, que eu falaria apenas do movimento Fé e Política, eu deixei de falar do movimento Fé e Política, que não farei isso, né? Por quê? Porque se você quiser procurar o movimento Fé e Política, você acha muita coisa produzida, as perspectivas. Hoje eu vou compartilhar com vocês um livro em PDF, que sintetiza bastante a caminhada do movimento Fé e Política, e aponta aí a perspectiva em 2006. É o livro, né? Aponta uma perspectiva para a década de 2000, aí, para as próximas décadas de 2000. Então você tem tudo muito consolidado ali. Eu optei por um caminho diferente, que é trazer uma reflexão de aprofundamento mesmo, de que cada um, cada uma de nós, possamos aí refletir sobre como anda a nossa Fé e o nosso, a nossa concepção política, a partir da dimensão cristã católica, né? A partir da dimensão da Igreja, o que seria pensar a minha relação de Fé, a minha relação espiritual com a Política. Esse foi o caminho que eu optei. Então, nesses quatro encontros, um pouco disso que nós tivemos. O segundo encontro, nós falamos especificamente sobre a Fé. Refletimos o que é a Fé a partir da luz do Evangelho, especificamente do Evangelho, mas também do Catecismo da Igreja Católica, que é uma consolidação ali do Conselho Vaticano II, né? Nas questões de Fé para nós. Então, nós refletimos bastante no que é a Fé, e nós percebemos que é impossível pensar a dimensão da nossa Fé e da nossa espiritualidade cristã católica sem a relação com a Política. Quando a gente pensa na nossa Fé, a gente pensa necessariamente, na prática da nossa Fé, a questão da solidariedade e da fraternidade estão intrinsecamente ligadas, né? Não é possível de separar. A Fé necessariamente nos leva às obras, porque, afinal, ser cristão é isso, né? Ser cristão é dar o testemunho da vida de Jesus. Esse testemunho é justamente aquilo que a Fé morre, né? Se eu tenho fé e eu alimento a minha fé espiritualmente, necessariamente os frutos aparecem, né? Como diz a Bíblia em diversas passagens, né? Então, aquele que é cristão, aquele que segue o testemunho de Jesus na sua Fé, ele vai produzir bons frutos, que nada mais é do que a obra. E, portanto, a dimensão política do cristianismo é uma consequência necessária da Fé. E aí, no último encontro, né? O terceiro encontro, nós falamos justamente do que é essa dimensão política do cristão, né? Que ela não se confunde com a política temporal e, ao mesmo tempo, ela não se distingue dela. Parece contraditório, né? Explica, né? Necessariamente, aqueles que têm fé são levados, portanto, à obra, e a sua obra é uma dimensão política, mas o compromisso da dimensão política do cristão não se confunde com o projeto terreno político. Não pode se confundir com nenhum partido político, com nenhum campo político terreno, porque é próprio, é cristão, né? E, portanto, nós vimos nesse encontro, eu quero partilhar aqui rapidamente com vocês, o que nós vimos ali, algumas coisas que nos ajudam a distinguir, né? O que é, portanto, essa dimensão política do cristianismo, né? Quem não estava presente nos outros encontros não se aveste, depois, essa introdução aqui, ela já dá uma boa introdução para o nosso encontro de hoje. Então, vejam, o que nós vimos ali no último encontro, né? Rapidamente aqui, sem falar nada dos slides, mas só para vocês lembrarem, né? Então, nós falamos primeiro, né? Do que é a política, o significado da política. Fomos no significado grego, né? Mas também não deixamos de passar ali por algumas extensões do grego, né? O próprio exercício da liberdade, etc. E hoje, o resumo do que é a política enquanto gestão da guerra e controle do Estado, né? Então, a redução da política foi realizada no projeto de modernidade ali, né? Depois, nós falamos na Bíblia sobre o que é política, né? E falamos um pouquinho, antes de entrar na própria Bíblia, nós falamos do etos semita, né? Ou da cultura semita, de onde saem as ideias bíblias, de onde saem o próprio Cristo e o cristianismo, né? E aí, nós refletimos um pouquinho sobre quem são os semitas, as suas culturas, né? A diversidade e a potência cultural desse povo, né? De onde saem as três grandes religiões monoteístas, né? Incluindo aí, obviamente, a primeira, o judaísmo, né? Então, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo saem desse eixo cultural, né? Dessa cultura, nós falamos um pouquinho de alguns desses valores culturais ali, né? E nós falamos que não poderia deixar de... Pra falar de política, precisamos entender a concepção antropológica. Ou seja, quem é o ser humano para a dimensão bíblica política cristã, né? Ou seja, o Novo Testamento. Qual a ideia de ser humano do Novo Testamento? E nós vimos que o ser humano, ele é uma coisa integral, né? Ele não separa a alma, corpo e espírito, né? Essa separação, Paulo de Tarso, quando faz, ele faz justamente de uma forma pedagógica e pra dizer que não se separa, que é tudo junto, né? E, portanto, essa noção antropológica de um homem integral, de um ser humano integral, ela necessariamente nos leva a uma noção de um corpo que vai pra além do corpo físico, né? É um corpo místico, portanto, também, né? Após a ressurreição. Mas, antes disso ainda, é um corpo também comunitário, né? Então, nós fizemos toda uma reflexão ali pra dizer que é esse corpo comunitário e algumas passagens bíblicas nós evidenciamos isso, né? E, portanto, eu apontei ali um documento pra gente começar a aula de hoje que vai nos dar algumas perspectivas aí pra juntar esse papo todo. Ufa! Então, rapidamente aqui, então, nós tivemos aí esse caminho, né? Foi esse caminho que nós fizemos. Então, a dimensão espiritual de fé não se separa da prática política que ganha a sua dimensão política cristã, que não se confunde com a política histórica e, ao mesmo tempo, é nela que se concretiza. Ou seja, toda pessoa que se diz cristã é chamada a sua prática política no tempo histórico, né? E sem a possibilidade de prorrogar isso pra outra vida, né? Então, todo cristão é chamado a exercício político da solidariedade e dos valores cristãos. É chamado a, na história, fazer política, inclusive a política partidária, como a gente vai ver agora. Tudo bem até aqui, gente, do caminho? Foi um bom lembrete? Beleza? Vamos entrar, então, no documento que a gente separou pra hoje. Alguém conseguiu ler o documento todo? Fez sinalizações? Não? Não? Só pra lembrar qual documento que é, deixa eu já projetá-lo aqui. Esse documento aqui, né? Que é escrito pelo cardeal Hassinger, ou agora Papa Bento XVI, quando ele estava na Congregação para a Doutrina da Fé. O documento é chamado Nota Doutrinal sobre algumas questões relativas à participação e comportamento dos católicos na vida política. Então, ele é um documento que tem um peso grande, porque é doutrinal, né? Portanto, ele quer dar à luz aí, ele quer chamar os católicos a refletirem sobre o seu papel na política. Eu não vou aqui projetá-lo, eu preparei um slidezinho sobre ele, ressaltando algumas questões que eu pensei serem mais interessantes para a gente pensar hoje, mas que refletem de forma geral aí o documento. Então, tá quase que integralmente o documento aqui, nessa projeção. Isso. Gente, eu vou pedir para vocês hoje, mais do que as outras aulas, já que é a nossa última aula desse tema, que vocês, por favor, participem, me ajudem na reflexão, sobretudo aqueles e aquelas que leram, e que prepararam alguma coisa, alguma dúvida, alguma questão, tirem na hora, que daí eu já consigo aqui avançar. Tudo bem? Então, vamos lá. De alguma forma, esse documento, ele nos mostra e nos leva a pensar como que une tudo essas coisas que a gente falou até agora aqui. Como que fé e política caminham juntas? Como que é a relação entre essas duas? Se nós íamos primeiro a fé e depois a política, agora nós vamos juntar tudo a partir da leitura e reflexão deste documento. Eu poderia aqui fazer uma coisa mais atual e mais ousada, ainda que seria escolher a Laudato Si do Papa Francisco. Ela faz o mesmo papel. Ela chama os cristãos, justamente, Irenand, sua câmera está alta, não sei se propositalmente, mas se você quiser que eu te veja, precisa baixar mais um pouquinho aí. Então, propositalmente, aí, agora está perfeito. Propositalmente, eu escolhi este documento. Alguém tem uma noção do porquê eu escolhi este documento e não a Laudato Si? É importante isso. Por conta de ser esse Papa? Exato. Por conta de ser o Bento XVI, que escreveu junto ao cardeal Alberione, que é um dos mais tradicionalistas da igreja. Então, ele é um documento que, de alguma forma, une ali o cardeal Hassinger no papado do João Paulo II com o cardeal Alberione, que são os mais tradicionalistas. E eu quero mostrar para vocês como que a visão mais tradicionalista da igreja católica sobre a participação do leito na política nos dá elementos aí muito, mas muito interessantes para a gente discutir. Bem-vindo, Daniel. Então, vejam. Repito. Boa noite. Um pouco atrás. Sem problemas. Repito aqui para o Daniel se sentir contemplado aqui. Eu escolhi este documento justamente porque ele é um dos documentos que faz uma síntese do Conselho Vaticano II no que tange a participação do leigo católico na política da forma mais tradicional possível. Cardeal Hassinger com o cardeal Alberione na doutrina da fé no papado de João Paulo II. E vou mostrar para vocês como que ele é extremamente revolucionário. Em relação a grande parte dos católicos pensam hoje ainda na igreja católica. Para vocês verem como a coisa está ruim. Os católicos não obedecem nem os tradicionalistas da igreja. Não obedecem um documento mais tradicionalista no quesito da participação do político na vida cristã. Se você pegar, portanto, as cartas, o livro de Papa Francisco ou as suas encíclicas, ele vai muito adiante disso aqui que a gente vai falar hoje. Obviamente. Mas eu quis pegar esse porque esse é o ponto de partida doutrinal. Isso é o que tem de doutrina, dizendo, olha, para ser minimamente católico hoje na relação com a política a gente precisa fazer isso daqui. Então é nesse sentido. Beleza? Vamos lá, então. E eu gosto de sempre visitar esses documentos. Portanto, você já sabe que eu não concordo totalmente, integralmente com ele, mas não interessa a minha opinião aqui. Interessa a visão da igreja. Vamos lá. Bom, então, uma primeira questão aqui, né? A congregação para a doutrina... Eu vou ler bastante para não fugir justamente do espírito do documento, mas eu quero que vocês participem, que a gente faça reflexões sobre isso que a gente lê e tire dúvidas aí. A congregação para a doutrina da fé, ouvindo também o parecer do pontifício conselho para os leigos, portanto, em diálogo com os leigos da época, achou por bem publicar a presente nota doutrinal sobre algumas questões relativas à participação e comportamento dos católicos na vida política. A nota é endereçada, eles escrevem para, de modo especial aos políticos católicos e a todos os fiéis leigos e também aos bispos da igreja católica, chamados a tomar parte na vida pública e política das sociedades democráticas. Beleza? Então, é para o povo católico de forma geral, entendeu? Especialmente aqueles que já fazem a política e que vivem a política partidária, inclusive, como a gente vai ver. Bom, um primeiro tópico, portanto, deste documento é chamado um ensinamento constante. Essa é a primeira parte do documento. E ele começa assim, falando justamente do empenho do cristão no mundo, nesses dois mil anos de histórias, ele seguiu diversos percursos e um deles concretizou-se, portanto, solidificou-se, através da participação na ação política histórica. Os cristãos, afirmavam o escritor eclesiástico dos primeiros séculos, participam na vida pública como cidadãos. Então, vejam, é uma característica do povo cristão participar na vida pública como cidadão. Então, o exercício da cidadania é parte da fé cristã. tudo bem isso para todo mundo? Isso aqui a gente pode, tem a nota, depois eu vou passar o slide para vocês, você clicando ali, você vai nas notas de rodapé do documento direto no site do Vaticano. Você pode, obviamente, ler o documento no site do Vaticano. Já passei o link para vocês, tem o link no final da aula anterior e dessa aula aqui também. Bom, isso é muito simples, né, gente? No evangelho, quando Jesus diz Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é disso que ele está falando. Ele está separando as duas dimensões aqui, né? A dimensão política terrena, vocês têm que cumprir, vocês pagam o imposto direitinho aí, dá a César o que é de César, participa da vida cidadã, da política histórica, mas, quando você está falando da espiritualidade de Deus, da nossa religião aqui, do nosso fazer aqui, você está falando do quê? De outra coisa. Então, não confunda as duas dimensões. Edonir, muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Então, Jesus separa muito bem isso, né, a dimensão política cristã da dimensão política histórica, tudo bem? E separa isso, Irene, só para terminar o raciocínio, separa isso dizendo, olha, vocês também têm que participar lá, mas aqui a gente faz outra coisa, né, eu espero que hoje fique mais claro ainda o que essa outra coisa que nós cristãos fazemos aqui, chamamos também de política. Oi, Irene, pode falar. Tocando um pouco nesse assunto, assim, quando a gente participa das questões públicas da vida, né, públicas eu estou dizendo porque atinge todo mundo, né, mas, enfim, porque eu já sou tida como a que entende ou a que gosta de política, eu gosto de política, né, eu gosto muito da política, eu entendo a política como um caminho para a gente resolver as questões que a gente tem no dia a dia, né, e que ela pode ser de várias maneiras, por exemplo, quando a gente participa de um conselho municipal, por exemplo, você está fazendo política, aliás, como está fazendo política, né, no momento, amanhã, por exemplo, tem uma reunião do conselho municipal da pessoa com deficiência, às nove horas, lá na prefeitura, onde a gente discute uma par de coisas, né, e qual é a intenção, falando em política, melhorar a vida da pessoa com deficiência, por exemplo, né, que, indiretamente, acaba atingindo todos os cidadãos que residem naquela cidade, naquele bairro, etc, etc, quando a gente faz uma, um ajuntamento de pessoas, no bom sentido da coisa, não é só a juntar, mas organiza, se organiza em associações, etc, etc, procurando, visando o melhor para aquele bairro, para aquela rua, não é o meu, cuidar do que é meu, do buraco na frente da minha casa só, mas procurar ver o que é melhor para toda a comunidade, é o que você está dizendo, traduzindo em palavras de hoje, é isso, então participar da política, tem muitas maneiras, não apenas a partidária, que é ótimo também, etc, mas nesses momentos pontuais, específicos, que não é tão pontual nesse caso, tem uma dinâmica, uma organização, planejamento, etc, etc, mas aí, porque aí eu levo o meu olhar de cristão, né, a minha vivência, aquilo que eu conheço da minha fé, da minha religião, da Bíblia, etc, etc, e coloco a serviço naquilo que tange a um monte de gente, a várias pessoas, é uma maneira de ser cristão, da melhor maneira possível, inclusive, né, que atinge um monte de pessoas, sem eu dizer, olha, estou fazendo isso porque eu sou católico, então eu tenho que fazer, não sei o que, não, é a minha atitude como cristã, que eu, eu pessoalmente espero que seja melhor possível, e é assim que eu imagino que todos queiram, e colocar dali a serviço, eu estou muito errado, muito viajando nessa hipótese? Não, aliás, a gente poderia encerrar o encontro aqui, Brincadeira, quero dizer, justamente você faz uma síntese aí, né, uma síntese aí do que é de fato o dever do cristão na política, né, e isso a gente vai construindo hoje aqui justamente nessa perspectiva, né, nesse documento se constrói exatamente essa imagem com algumas implicações aqui que eu quero ressaltar, né, então tá, tá dentro, tá muito dentro, por aí, né, então veja, né, primeira coisa aqui que se destaca logo lá na introdução, né, São Thomas Moro, né, eu nem sabia que ele era santo antes de entrar em contato com esse documento, justamente porque ele tem um feito ali político muito forte, né, na sua época é um político declarado ali, participado, político revolucionário, inclusive, o Thomas Moro é aquele que escreveu o livro A Utopia, já leram? A Utopia é um livro clássico da política moderna, né, e mostra justamente isso, né, que a política tem o dever de ser utópica porque ela tem que construir justamente o impossível no agora, né, quer dizer, ela tem que projetar a prática política para o impossível, né, e eu não sabia que ele era santo, ele além de santo é o padroeiro dos governantes e dos políticos, né, pela igreja, né, e portanto teve ali o seu empenho como santificado, como exemplar, portanto, né, e veja, logo na introdução também um terceiro ponto que esse documento traz, olha só, eu quero ler para não ter desvios aqui, né, embora sujeito a diversas formas de pressão psicológica, no caso Thomas Noron, negou-se qualquer compromisso e sem abandonar a constante fidelidade, a autoridade às legítimas instituições em que se distinguiu, firmou com sua vida e com sua morte que o homem não pode separar-se de Deus nem a política da moral. Então, todo o seu exercício político foi justamente na perspectiva de que a política precisa estar colada em uma ética e, portanto, uma moral que a guie, né, para rumos onde nós queremos levar. Bom, logo depois o documento fala assim, ó, num segundo parágrafo ali, fala o seguinte, as sociedades democráticas atuais onde, louvavelmente, todos participam na gestão da coisa pública num clima de verdadeira liberdade exigem novas e mais amplas formas de participação na vida pública da parte dos cidadãos cristãos e não cristãos. Então, guardem-se aspectos dos não cristãos juntos com os cristãos no exercício da participação da vida pública enquanto cidadãos, né, isso é importante no decorrer do documento. E aí, continua, todos, de fato, podem contribuir através do voto na eleição dos legisladores e dos governantes e também de outras formas na definição das orientações políticas e das opções legislativas que, no seu entender, melhor promovam o bem comum, né, inclusive a vida partidária, né, ele vai ressaltar aqui em outras partes, mas já adianto aqui, né, num sistema político democrático, a vida não poderia processar-se de maneira profícua sem o envolvimento ativo, responsável e generoso de todos, mesmo na diversidade e complementariedade de formas, níveis, funções e responsabilidades. Algumas coisas que já aparecem aqui, gente. Primeira coisa, a democracia é um valor que os cristãos devem defender. Isso é inegociável. Isso é inegociável, né, democracia participativa, né, então, não sou eu que estou dizendo, né, a doutrina da fé está dizendo isso, né. Outra coisa, né, o bem comum. O bem comum aparece como valor moral aqui também inegociável. Então, a democracia participativa para o bem comum é o que já se delineia aqui e depois vai se mostrar como vocês vão ver como valor absoluto para a participação do católico na política, né. Portanto, todas as opções políticas que relativizam a democracia, a participação direta dos cidadãos, né, ou o bem comum estão fora do que é ser cristão católico. Não entram, né, nessa perspectiva. Beleza? Isso já é um começo aqui. Vamos lá. Mas tem muito mais e vai ficar mais complexo ainda essa coisa, né. Então, vejam, através do... Tudo isso que está em aspas, eu estou citando literalmente documento. Eu só organizei pedagogicamente aqui para a gente comentar, mas como eu disse, o documento está quase todo na íntegra aqui. Através do cumprimento dos comuns deveres civis guiados pela consciência cristã. Olha lá o que a Irene acabou de falar para a gente. Quando ela vai para o conselho das pessoas portadoras de deficiência, ela está ali para dar a visão cristã dela. Olha que bonito isso, né? E junto com as outras pessoas que não são cristãs, algumas delas. E em conformidade com os valores com ela congruentes, os fiéis leigos desempenham também a função que lhes é própria de animar cristãmente a ordem temporal. Olha que interessante. Então, a nossa participação na política temporal junta aos não cristãos, levando os nossos valores cristãos e animando essa ordem no respeito da natureza e da legítima autonomia da mesma. Olha que importante. A Irene vai lá no conselho... Irene, vou pegar seu exemplo bastante aqui na aula. A Irene vai lá... Como que chama lá mesmo, Irene? Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela vai lá no conselho e... Só conselho, tá bom, Irene? Assim eu não esqueço mais. Ela vai lá no conselho, ela leva os valores dela à cristão, mas ela não chega lá falando assim... Gente, vamos fazer uma oração inicial aqui. Em respeito a autonomia da ordem onde ela está, que é a autonomia temporal. Ali tem pessoas não cristãs e ela está num espaço que nós vamos ver mais à frente. Além de temporal, ele precisa ser leigo. Precisa ser respeitado a laicidade desse espaço. E nós vamos entender o porquê. Então, legal isso para todo mundo? Gente, qualquer dor aí vocês gritam aí. Ou qualquer contribuição, etc. Vamos lá. E cooperando com os outros cidadãos segundo a sua competência específica e sob a própria responsabilidade. É consequência deste ensinamento fundamental do Conselho Vaticano II que os fiéis leigos não podem de maneira nenhuma abdicar de participar na política. Olha só. É um dever do cristão leigo católico participar na vida política. Ou seja, na múltiples e variada ação econômica, social, legislativa, administrativa e cultural destinada a promover de forma orgânica e institucional o bem comum. importantíssimo. é o dever do cristão. eu vou tomar cuidado com algumas provocações aqui, né? Mas, gente, que fé seria a minha se ela não serve para nada? Se ela só serve para mim mesmo? Isso não é fé, gente. Desculpa. Isso é outra coisa. Isso é egocentrismo. Isso é egoísmo. Ah, mas a minha relação com Deus, a minha, não, melhor, né? A minha relação com meu Deus, né? Porque geralmente é isso, né? A minha relação com meu Deus não existe seu Deus. Existe nosso Deus. E o nosso Deus, ele está implicado justamente numa concepção antropológica que a gente viu semana passada, onde a pessoa, eu enquanto pessoa, não sou ninguém se não estiver na comunidade. Eu não me realizo enquanto pessoa se não estiver na comunidade humana. É a comunidade humana que me dá a minha humanidade, que me garante o processo de humanização, né? É a participação efetiva na minha comunidade. Olha que bonito isso. Por isso que é obrigação eu participar da política. Porque eu tenho que estar ali para o bem comum, para o bem da minha comunidade, porque é também o meu bem? É. Mas não é por causa disso. Eu estou lá pelo bem da minha comunidade. E a comunidade aqui no sentido mais amplo. A gente está falando da comunidade de fé, mas também a comunidade humana onde vivemos. A nossa casa comum como o Papa Francisco tem nos chamado justamente a nos responsabilizar por isso. Pelo planeta. E mais, pelo pluriverso, se você quiser. pelos planetas e pelo universo e pelo pluriverso. Tudo bem? Ou seja, já falei, no bem comum, nas diversas possibilidades de participação da política. Que compreende a promoção e defesa de bens como são a ordem pública e a paz, a liberdade e a igualdade, o respeito da vida humana do ambiente, a justiça, a solidariedade, etc. Então, aqui já estão alguns valores, quais são objetivos da nossa participação política e na política. Tudo bem? Então, a semana passada a gente falou bastante da dimensão política do cristianismo, que é também a nossa comunidade de fé. Aqui a gente está falando da nossa participação na política histórica, que não é só do cristão, é de todas as pessoas. E visa o bem comum, nosso bem enquanto cristãos, mas também o bem de todos e todas que não são cristãos e cristãs. Vamos lá. Gente, antes de passar para o segundo tópico aqui do documento, está tudo bem para vocês? Está muito difícil? Está muito corrido? Muitas ideias? Eu gostaria de ouvi-los, ouvi-las pelo menos um ou uma para saber está sendo... Desculpa, eu só queria dizer uma coisinha rapidinha. Eu perdi algumas aulas, eu tive alguns problemas, mas hoje, focando nisso, a gente que tem netos na escola hoje em dia, falta na nossa educação básica das crianças, que nem é mais primeiro e segundo, agora mudou tudo, é fundamental um, fundamental dois, falta esse sentido de política. Eles não têm isso. eles precisavam começar a ver isso de muito cedo para crescer com isso. Então, a gente vê hoje em dia, nessa polarização que nós tivemos agora, as crianças replicando o discurso da família. Então, assim, é válido? Até é, porque a família está falando em política, mas eles precisavam na escola ter essa base do que é a política. Política não é só o voto, não é naquele dia falar de A, B ou C e votar. A política tem muito por trás e é isso que a escola está falhando, eu acho. Sabe? Eles não têm isso, infelizmente. Rosa, muito boa a sua intervenção. Eu concordo plenamente com ela, eu sou educador, professor há mais de 20 anos, 12 anos, os últimos 12 anos eu fiquei no ensino superior e agora eu voltei para a educação básica, no ensino fundamental e eu percebo exatamente isso, ainda mais a saída de uma pandemia, né? Isso traz muito. O individualismo, ele se elevou a tal grau que a gente está numa selvageria. É isso. Nós perdemos a nossa sensibilidade humana, né? Eu estou radicalizando ainda mais o que você trouxe, que é fundamental. E é isso mesmo, né? A gente perdeu o senso do que seja o bem comum. Agora, não é só na escola, Rosa. Na sociedade, não. A escola recebe o deputado disso e as crianças, que são os membros mais frágeis da nossa sociedade, estão reproduzindo isso. É verdade. A gente tenta em casa trabalhar outros valores, trabalhar outras posturas, discutir algumas coisas e, quando eles levam para a escola, a gente percebe que eles são discriminados porque eles falam numa linguagem que não se fala mais. Se perdeu exatamente isso. Todo mundo olha só para si. A sensação de comunidade, de coletividade, que a gente achou que ia voltar da pandemia melhor, parece que voltou pior. eles ficaram isolados, eles estão assim, quando voltaram para a escola foi uma festa porque encontraram com todo mundo, mas eles voltaram com outra cabeça, com uma postura que não era de antes. Quer dizer, era um pouco, mas piorou, né? Só piorou. A gente que tem criança em casa e que é mais velho, no meu caso, que eu já criei as minhas filhas, agora estou vendo os meus netos, a gente fica assim com o coração apertado porque o que vai ser dessas crianças? É muito difícil você manter na tua casa a filosofia de vida para eles porque eles vêm com tudo totalmente diferente. Os valores que estão trazendo da escola são outros completamente diferentes. Sem dúvida, Rosa. Eu concordo totalmente e isso, olha que interessante. justamente esse segundo ponto do documento ele começa com essa questão. De que forma? Alguns pontos fucrais no atual debate cultural e político. Ele começa, Rosa, evidenciando que hoje nós estamos num processo cultural muito complexo. Qual é? O fim de uma época. Por isso que o neoliberalismo ele traz para nós a radicalização do individualismo mostrando como se fosse o grito do fim de um período. Por quê? Porque a gente sabe que não dá para continuar assim. É impossível continuar assim. E qual que é o problema maior disso? Vai dizer aqui o Hassinger. A incerteza relativamente à nova época que se desponta. Quer dizer, nós já temos ali algumas medidas do que não dá para ser mais. mas ainda está demorando para a gente entender qual vai ser o novo período da história humana. Porque tudo isso está em disputa neste momento. Gente, este momento histórico ele é muito muito complexo. Eu costumo comparar ele historicamente ao momento do renascimento. O renascimento que a gente estuda em história e tal foi ali no ano mil e treze mil e duzentos e pouquinho até mil e quatrocentos e pouquinho na Europa. Sobretudo Itália, França e dentre outros países. Mas o que foi o renascimento? Todo mundo já sabia que a Idade Média não ia permanecer. O fim da Idade Média já tinha chegado. Qual que é o problema? Não se sabe ainda qual o novo modelo de sociedade iam adotar. Então o renascimento é esse período no fim de uma sociedade para o outro. eu acho que hoje nós estamos num momento muito parecido historicamente com o renascimento. Guardado as devidas proporções obviamente mas a gente já sabe que o modelo de civilização a gente não está falando só da economia capitalista ela também mas a gente está falando do modelo de civilização gente isso é muito complexo se a gente tiver a ideia exata disso a gente começa a entender muita coisa já te dou a palavra mas a gente está falando de um modelo de organização de Estado portanto tudo o que se fala sobre a política as instituições sociais da política os três poderes tudo isso a gente está falando da economia política que é o capitalismo e a gente está falando da nossa cultura nossa forma de vida tudo isso foi por água abaixo olha que grave esse momento histórico é isso que significa o fim de uma época que o Papa Francisco tem chamado atentamente atenção a isso nós precisamos de um outro modelo de política precisamos de uma outra economia de outros modelos de instituições sociais e precisamos de uma outra cultura uma outra forma de vida porque esses já mostraram seu limite já deram onde tinha que dar pode falar Irene por favor falando sobre isso eu tenho visto alguns especialistas falando que é assim a gente tem que repensar como humanidade é isso que você está colocando como seres etc etc que moram no mesmo planeta e ele ainda brincou um deles disse assim o planeta continua do mesmo tamanho e continuará do mesmo tamanho ele não vai esticar é como a hora como o tempo uma hora é uma hora não adianta fazer o que for ela não estica é aquilo e pronto o planeta é a mesma coisa ou seja o que ele estava discutindo sobre isso ele falou não há outra maneira não existe hoje outro meio se não mudar nossa forma de viver a vida como e por quê porque o planeta está indo ladeira abaixo como nós temos e isso vai ser um choque muito grande para nós que estamos vivendo hoje a mudança terá que ser assim segundo ele então se pensando nas energias as energias que existem que nós conhecemos hoje elas não são suficientes hoje pelo menos para substituir por exemplo o petróleo e mesmo a energia elétrica elas existem algumas já existem etc etc mas elas não são suficientes o que isso significa significa que nós teremos que mudar nossa maneira de viver e a pergunta eu agora faço é nós cristãos não estou nem falando dos não cristãos porque alguns dos não cristãos talvez estejam mais propícios a isso do que nós é nós cristãos estamos prontos ou nós queremos ou nós conseguiremos nós abriremos mão do nosso conforto porque ele chegou nesse ponto do conforto que nós temos hoje ar-condicionado mas esse é supérfluo mas para quem já está acostumado a ter dois, três carros por família e coisas do tipo uma pessoa que viaja por exemplo ele falou sobre ele eu preciso ir para tal lugar eu viajo eu vou de avião eu tenho que ter uma cota na medida que eu viajo a minha cota vai chegar uma hora que eu não tenho a cota para aquele período para aquele ano enfim ele foi fazendo algumas sugestões ele falou nós estamos dispostos a isso e aí é ou é isso a gente toma consciência de que é isso ou o planeta não resistirá porque volta a dizer o planeta tem o mesmo tamanho e cada vez mais gente e aí eu como cristã volto a perguntar pergunto também viver dessa maneira com esse conforto aspas porque aí já é uma exacerbação de algumas coisas implica dizer que abrir mão disso nós estaremos incluindo outras pessoas numa vida mais digna por menos digna aspas que a gente considere para nós que já estamos com conforto mas para essas pessoas que serão incluídas e mais pensando no futuro e na conservação do planeta como vida para nós inclusive nós abriremos mão quanto nós estamos dispostos a isso nessa mentalidade que você coloca aí que o capitalismo nos leva a consumir a gente nem para para pensar ah eu perdi não sei o que vai lá e compra outro ah eu não acho vai lá e compra outro e eu estou falando de pequenas coisas né enfim mas vai lá e compra vai lá e compra vai lá e compra enquanto tem a condição de vai lá e compra e a gente não para para pensar o quanto essas compras desnecessárias que a gente faz elas implicam na na morte do planeta literalmente e que consequentemente é a nossa e nós precisamos repetir sobre isso eu achei muito interessante a conversa do rapaz muito interessante o Papa Francisco tem chamado muita atenção para isso precisamos mudar a nossa forma de vida eu vi uma charge uma vez interessantíssima onde está lá alguém palestrando pergunta quem aqui quer mudar o mundo para melhor aí o pessoal todo mundo levanta a mão aí a próxima é quem aceitaria que eu não lembro o que era mas vou falar uma coisa que eu já vi também é quem aceitaria que ia deixar de comer fast food para isso aí um ou dois levanta a mão e olha lá quer dizer todo mundo quer mudar o mundo mas a hora que isso chega em mim eu preciso mudar minha forma de vida para poder ter um impacto no mundo fica mais difícil a coisa por exemplo celular smartphone a gente não poderia pagar sei lá comprar smartphone hoje o meu já está bem velhinho mas a última vez que eu comprei faz uns oito anos deve estar que eu me lembro foi uns 600 reais a gente não poderia pagar 600 reais no smartphone se não houvesse trabalho escravo na retiragem de minérios e a gente não tem consciência disso a gente poderia pagar mil reais numa televisão se não houvesse trabalho escravo na extração de minério olha só como a coisa é complexa é muito complexo mudar a forma de vida impacta justamente nisso em fazer sacrifícios vamos dizer assim a Europa neste inverno já está neste pensamento com o impacto da guerra pela falta de gás olha só essa semana eles fizeram uma reportagem que as pessoas já estão comprando lenha por conta da falta de gás isso aí é isso aí é isso que a gente vai começar e não é à toa que o Hassinger chama aqui a atenção aos países em fase de desenvolvimento como o nosso como a Índia enfim que são desenvolvidos já de uma certa maneira mas ainda tem muito para desenvolver que podem ainda industrializar-se qual o modelo de industrialização que esses países vão optar e nós inclusive qual o modelo de consumo tem um cara ele é católico inclusive é bastante já foi bem mais ativo mas ainda é bastante ativo acho que eu já falei dele aqui algumas vezes o Euclides André Manse já ouviram falar dele? o Euclides Manse ele foi o cara que elaborou o projeto Fome Zero junto ao Frei Beto e outros intelectuais ele fala bastante da economia solidária ele fez bastante reflexões também os dois maiores autores da economia solidária no Brasil são ele e o Paul Singer né eu tive a dádiva de o Paul Singer um pouco menos mas tive alguns encontros com ele mas o Euclides Manse é meu amigo né e ele tem alguns livros sobre isso eu não saber onde estão agora se estão aqui ou se estão na outra estante mas ele fala justamente disso Irene pra mudar a forma de produção é fundamental mudar a forma de consumo ou seja se nós nos organizássemos enquanto sociedade e começássemos a boicotar alguns produtos algumas etc nós mudaríamos a forma de consumo só bastaria isso olha só e por que que a gente não faz isso? por conta do fetiche o modo de vida moderna é um fetiche todos nós sacralizamos a mercadoria é o que você falou compra mais compra mais compra mais essa é a nossa mentalidade nós somos reduzidos a sujeitos comprantes e quem não compra não é sujeito inclusive essa é a questão do neoliberalismo o seu poder de compra é aquilo que define o que você é é aquela coisa de inverter o ter pelo ser então é isso é isso agora nesse impasse o documento nos alerta aqui pra uma questão tem diversos problemas culturais que complicam essa mudança de cultura vamos ver alguns deles vamos lá o primeiro grande problema cultural que ele sinaliza e talvez o mais grave é a questão do relativismo cultural e isso aqui é importantíssimo gente eu depois de ter navegado bastante por uma ala bastante liberal da igreja no sentido moral da palavra eu tenho voltado muito aos fundamentos e tenho se não me tornado muito fundamentalista aqui e eu acho que a gente precisa um pouco disso em que sentido retornar aos fundamentos mais simples mais básicos do evangelho e da fé cristã católica e dentre esses fundamentos estão os morais peraí Daniel já te dou a palavra e dentre esses fundamentos estão os valores morais simples e claros e indubitáveis sem dúvidas e o documento chama justamente atenção a isso já falo já diga aí Daniel é quando você fala fundamentalismo não soa muito bem talvez fosse um você voltar ao a tradição a tradição a tradição da igreja fundamentalismo acho que não cheira muito bem é acho que uma 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 tendência tradicional da igreja voltar as tradições mais do que a uma igreja mais progressista voltar a uma igreja mais tradicional não fundamentalista legal eu não achei palavra melhor ainda Daniel mas porque é de fato uma posição que volta aos fundamentos e faz desses fundamentos o que é de essencial por isso fundamentalismo aqui por enquanto é a melhor palavra mas não é não tem a ver com voltar uma perspectiva tradicional da igreja de forma alguma continua continua numa perspectiva mais progressista politicamente falando mas e ao mesmo tempo voltando aos fundamentos mais simples do evangelho e da fé cristã católica por que? porque justamente eu reconheço esse que o cardeal Hassinger chama aqui de relativismo cultural como um dos grandes problemas da nossa época sem sombra de dúvidas primeiro vamos falar aqui o que é isso vai ficar mais claro minha posição aqui Daniel eu vou depois voltar nisso veja o relativismo cultural que teoriza e defende o pluralismo ético que sanciona quer dizer a prova a decadência e a dissolução da razão e dos princípios da lei moral natural então esse relativismo cultural que hoje nós presenciamos que foi um pouco que a Rosa falou também é um relativismo no sentido de que tudo pode tudo vale tudo é válido e aí que a gente encontra discursos do tipo ah esse politicamente correto já deu o que tinha que dar então nós não podemos mais ser politicamente corretos olha só gente como que um cristão entra num barco contra o politicamente correto já está dizendo para onde vai por quê? porque caiu no relativismo um relativismo moral de que tudo vale para alcançar os objetivos que se quer olha só como que isso é importante né o que que o cardeal rás está falando aqui não nem tudo vale nós temos uma moral natural muito clara a moral natural da vida o valor da vida é inalienável nesse sentido fundamentalista Daniel no sentido de que não abre mão é isso e ponto isso não se negocia o valor da vida é inalienável esse é o princípio da lei natural moral um dos princípios então nesse sentido né então afirmar os fundamentos sem negociação sem discurso e sem nada que possa relativizar esses valores né mas vamos continuar aqui querendo nos dar mais dicas aqui ó vejam esse relativismo não é o mesmo que a legítima liberdade dos cidadãos católicos de escolherem entre as opiniões políticas compatíveis com a fé e a lei moral natural a que segundo o próprio critério melhor se coaduna com as exigências do bem comum vamos lá então olha só não confunda a crítica que se faz ao relativismo cultural em favor da moral natural né da vida por exemplo com a liberdade dos cidadãos escolherem suas opiniões políticas obviamente desde que elas sejam compatíveis com a fé e a lei moral natural né e segundo o próprio critério do cristão político católico portanto que escolhe as suas opiniões políticas melhor se coaduna com as exigências do bem comum então se né se as minhas opções políticas que eu tomo em liberdade elas são elas objetivam o bem comum e elas estão de acordo com a moral da lei natural da vida ok eu estou dentro eu tenho a liberdade para fazer essa escolha desde que se eu quiser continuar sendo católico ela precisa estar de acordo com o bem comum e com a lei moral natural da vida diga Irene por favor o microfone Irene eu fico falando sozinha o que é a lei moral natural como ela é e eu vou explicar porque porque assim houve uma confusão ou houve uma encrenca danada por exemplo politicamente falando por conta da possibilidade de um dos candidatos teoricamente ser a favor do aborto percebe e você falou aí mais de uma vez que somos favoráveis à vida você percebe como não para mim eu sei exatamente o que eu estou dizendo e o que eu escolhi etc etc e qual é o papel do presidente ou do governador para ali para lá mas dependendo de como a gente vir esses tipos que fala enfim se isso não for muito bem compreendido pega-se a isso aí eu volto na conversa do Daniel do fundamental o fundamentalismo porque eu entendi o que você está falando do fundamental e eu estou entendendo que ele está falando de fundamentalismo que de um certo modo são coisas meio que diferentes aí pega-se nesta palavra única e aí eu vou usar o padre Júlio o texto fora de contexto ele é pretexto né mas pega-se se atém a isso a essa palavrazinha e já fala mas fulano ou fulana porque eu ouvi isso da Dilma e o Sérgio também por exemplo é a favor do aborto por exemplo e isso é morte percebe tudo bem que as pessoas não fazem o mesmo raciocínio de outras pessoas que incentivam o uso da arma como se a arma fosse um brinquedo um chiclete eu estou fazendo uma provocação muito grande aqui que é para a gente compreender isso o texto traz essa questão Irene não sei se você chegou a ler o texto não porque meu celular ficou sem bateria o texto vai traz exatamente essa questão eu estou eu estou aqui aflito para ouvir o que que o Hugo tem a dizer sim vamos chegar lá eu ia dizer exatamente isso Irene vamos chegar lá que nós tratamos exatamente dessa questão dentre outras como a eutanásia a proteção dos a proteção dos direitos do feto e daí por diante já vou dizer que eu pessoalmente eu pessoalmente vou dizer aqui com todas as letras que se eu chegar num ponto na minha idade mais avançada eu não tenho o menor problema de fazer uma eutanásia para mim já estou avisando então se alguém quiser mandar para os quintos do inferno pode mandar porque eu estou a favor pelo menos para mim está certo eu morro de medo de sofrimento vamos avançar vamos avançar aqui mas eu já ouvi gente dizer isso Irene a hora que chegou perto não falta pouco deixa acabar e viveu alguns anos ainda bons anos pois é mas enfim vamos lá vamos avançar aqui então bom vejam só no plano da militância política concreta e o documento usa esse termo no plano da militância política concreta portanto histórica onde estão os cristãos e os não cristãos etc há que se ter presente que o caráter contingente a gente já vai entrando nessa questão que você colocou aí Irene mas os fundamentos dela aqui para entrar nela o caráter contingente quer dizer o caráter de providências que devem ser tomadas urgentemente para resolver problemas etc algumas escolhas em matéria social então veja dada a complexidade política da realidade temporal é salutar a diversidade de partidos isso é a primeira questão porque cada partido vai adotar a sua visão política o seu projeto político as técnicas de como resolverem os problemas atuais e daí por diante isso é variado e cabe a cada cristão ou cristã decidir em qual partido atuar se quiser atuar em um partido não é obrigatório mas é chamado a isso mas decidir em qual partido atuar segundo a sua própria consciência e liberdade desde que objetive o bem comum e a moral natural da vida né Irene eu vou esquecer esse termo aqui que a gente vai levar ele até o final então vejam essa lutar portanto essa diversidade os católicos podem escolher em qual militar essa escolha não pode confundir-se com o pluralismo relativista moral e aí ele vai explicar assim a legítima pluralidade de opções temporais mantém íntegra a matriz de onde promana o empenho dos católicos na política então seus valores católicos estão lá Irene independente da moral do partido do lugar onde você esteja e esta matriz liga-se diretamente a doutrina moral e social cristã então são duas doutrinas que temos aqui a moral e a social cristã é com tal ensinamento que os leigos católicos têm de confrontar-se constantemente para poder ter a certeza que a própria participação na vida política é pautada por uma coerente responsabilidade com as realidades temporais opa então eu parto de uma doutrina moral e social cristã que eu assumo como meus valores me professando cristão e ao mesmo tempo ao atuar na política eu tenho um compromisso uma responsabilidade com essa realidade temporal histórica contingente complexa tudo bem isso para todo mundo percebam são dois pesos colocados numa balança aqui e os dois têm aqui uma validade um o que eu professo moral e socialmente enquanto cristão outro na minha atividade política e história a minha responsabilidade com a realidade temporal contingente complexa olha a complexidade disso aqui vamos avançar para a gente ver como a gente resolve isso aqui com uma citação olha só a estrutura democrática sobre que pretende construir-se um estado moderno seria um tanto frágil se não tiver como seu fundamento a centralidade da pessoa olha que importante é aliás o respeito pela pessoa que torna possível a participação democrática como ensina o concílio Vaticano II a tutela dos direitos da pessoa é condição necessária para que os cidadãos individualmente ou em grupo possam participar ativamente na vida e na gestão da coisa pública portanto mostra-se como um outro valor aqui Irene além do valor natural moral o valor da centralidade da pessoa em outras palavras ele está dizendo olha se o estado moderno não tivesse esse valor aqui a gente poderia lê-lo como extremamente frágil mas alguma coisa de bom ele trouxe que é a centralidade da pessoa beleza então vamos avançar aqui um pouco mais não resolveu nada mas disse que a centralidade da pessoa é um outro valor que a gente precisa defender e portanto nessa complexa teia de problemas atuais o avanço científico e tecnológico ameaça a existência humana olha lá Irene de novo ele tem a ver com o que a Rosa falou também então o próprio rumo da sociedade ameaça a existência humana o político católico precisa colocar-se contrário não podemos nos calar diante da ameaça da instituição humana obviamente justamente porque o bem comum além do bem comum direito natural da vida além do direito natural da vida a centralidade da pessoa devem ser os valores do exercício político um parlamentar cuja pessoal posição ou posição absoluta ao aborto seja clara e por todos os conhecida possa licitamente dar o próprio apoio à proposta tendentes a limitar os danos de uma tal lei e a diminuir os seus efeitos negativos no plano da cultura e da moralidade pública o que isso aqui quer dizer para nós e tem a ver com o que a gente estava falando antes o político católico muitas vezes terá que estar entre a aprovação de leis como a lei do aborto a lei da eutanásia outras leis que ferem a vida ferem esses princípios agora ele em sua liberdade enquanto católico e reconhecendo a complexidade dessa época ele primeiro deixa sua posição pessoal como clara contrária posição de quem defende a vida e ao mesmo tempo colabora para aprovação de leis que diminuam o dano que essas leis possam causar a vida a centralidade da pessoa e de sério que que você achou daniel antes de você levantar a mão eu perguntei né é então eu quem ser cristão hoje e participar ativamente da da política é bem complicado até mesmo se posicionando de forma correta nos termos do nosso ordenamento jurídico eu sou advogado eu jurei defender a constituição logo no início então nós temos no nosso nós temos no nosso código penal a questão do aborto onde sob algumas situações ele é permitido ele está autorizado como profissional do direito eu tenho que defender eu tenho que defender a lei embora pessoalmente eu eu tenho a minha posição contrária ao aborto e cá entre nós não é não vai nos mesmos termos do que a igreja fica muito complicada essa situação então ao mesmo tempo que eu sou catequista e tenho que deixar bem claro para os catequizanos se vier a tona nesse assunto deixar bem claro qual é a posição da igreja ou pode ficar mais simples já que o aborto é uma questão de veras complicada vamos pegar uma questão mais simples a igreja é contrária ao divórcio e o divórcio está previsto na lei então e está aí no texto também essa questão do da nossa responsabilidade para com a família e aí o texto é bem claro também família entre pessoas e sexos diferentes que mundo é esse que a gente vive fica bem complicado para nós cristãos porque uma coisa é sermos cristãos um outro ponto é nós sermos católicos aí então assim como a igreja já condenou muita gente na fogueira e hoje são santos então a gente tem que ter aí um digamos assim um um posicionamento não sei nem dizer é bem complicado é bem complicado mas e quem escreveu foi lá em 2000 e faz 20 anos que esse texto foi escrito que ele foi escrito já lá e foi pelo pelo papo emérito aí na época que estava caçando estava fazendo maior caça as bruxas com o pessoal da linha mais progressista da igreja então a gente tem que ver todo esse contexto também será que hoje não é melhor a gente ouvir um pouquinho mais Papa Francisco do que a gente ler esse texto sei lá eu não tenho dúvida disso Daniel concordo com tudo que você falou agora eu estou chamando atenção aqui ao que né essa que é a posição mais conservadora da moral católica e você pontua bem que não é a mesma coisa que a moral cristã né essa que é a posição mais conservadora da moral católica ela possibilita que o cristão católico esteja atuando em meio a aprovação de uma lei do aborto por exemplo olha como ela não é tão rígida como dizem por aí o que eu quero trazer justamente esse ponto né em questão de doutrina apesar de já fazer 20 anos é essa que vale por enquanto a participação do católico na política está restrita isso aqui especificamente na política partidária é essa crença que se tem até hoje agora né e o Papa Francisco não avançou muito nisso ainda porque ele está preocupado com um monte um montão de outras coisas né agora em questão moral sem sombra de dúvidas né a questão moral o Papa Francisco avança bastante né agora o que eu estou mostrando é o documento mais conservador que doutrina a nossa participação em relação a política partidária ele dá essa brecha aqui ele reconhece a complexidade da participação e que apesar de pessoalmente eu não o apoiar eu posso sim estar ali no apoio a partidos e nesse contexto né e você tem razão as outras questões modelo de família extremamente moralista ainda né família heterossexual monogâmica tudo isso está aqui conservado agora eu chamo a questão a atenção aqui para uma coisa gente que é o que ele está se opondo aqui ao relativismo cultural ele se opõe ao relativismo cultural a partir de um uma moral rígida o que mais me interessa não é o documento em si mas é o que pode sair do diálogo entre o relativismo cultural e uma moral rígida cristã católica desse jeito aqui né que é justamente o que o Papa Francisco vai fazer é o movimento que ele faz ele fala olha a gente pode aqui ó tá vendo como os outros papas como o Papa e o Cardeal já disseram né quando eram Cardeais é que essa realidade histórica é complexa é plural é emergente e precisamos então nós podemos ir mais além aqui nesse posicionamento é esse o movimento né e é isso que eu queria trazer hoje para vocês nessa perspectiva de fé e política 20 anos depois desse documento né é claro que o que está aqui não é de fato aquilo que a gente vai defender como eu disse eu mesmo não defendo isso mas é o que está na doutrina até hoje né contudo entretanto todavia esse próprio documento abre brechas aqui né ele abre brechas dizendo olha nós entendemos é complexo hoje em dia e nós precisamos quando no exercício político respeitar a autonomia da esfera pública que é histórica e é laica e que não tem só cristãos isso aqui é um avanço gente o cardeal rássinger falando isso é um avanço imenso para a igreja né que é esse respeito a ordem histórica que não é feita só de cristãos e que nós devemos devemos respeitar a sua autonomia nós não entramos aqui ainda na laicidade que vai ajudar bastante a gente ler isso aqui dessa forma pode falar o daniel depois a irene obrigado perfeito não estou contra não estou contra essa questão do texto não até porque para a gente ser no popular esse texto é um tapa na cara de todos aqueles que falam que a igreja não tem que se meter em política o cristão não tem que se meter em política está bem claro está bem claro isso agora me preocupa me preocupa muito é você conhece o padre Douglas Pinheiro ele resolveu ele faz vários vídeos e na durante as eleições ele resolveu apelar ele resolveu apelar deixando bem claro a posição política dele e aí ele vai buscar numa leitura acerca da contra o relativismo ele fala ele se coloca contra o relativismo perfeito sem nenhum problema claro qual é o cristão que não vai ter Deus como absoluto valores referentes a vida a pessoa humana como absolutos mas daí ele começa pra chegar lá e defender o candidato dele ele começa dentro ele começa a fazer uma hierarquia entre o que é mais importante ele chega a fazer ele faz um um discurso assim em que ele coloca assim olha entre um abortista e o outro que é a favor a pena de morte olha você tem que ver quem é o menos ruim um absurdo um absurdo que ele faz com que a vida humana é aquilo que ele acha que é a vida humana valor fundamental a vida humana é aquilo que ele acha aí onde é onde eu queria retomar inclusive aquele encontro extra que você fez pra que nós cristãos venhamos a refletir de forma de forma bem firme de forma aprofundada sobre sobre esse esse fundamento usando até o mesmo a sua fala o título que você deu sobre esse fundamento básico que está lá na doutrina social da igreja que está lá nos documentos do magistério da igreja que está lá no evangelho até e está sendo aí está sendo parte aí de um discurso de uma celeuma em que chega lá no final das contas o cara está dando o nome falando olha vota no fulano quando por mais absurdo que seja não mas não importa se ele se ele é armamentista se ele tem se ele tem claramente aqui a defesa da política armamentista nós temos uma desconfiança que esse aqui possa ser favorável ao aborto então você tem que votar nele porque se a gente desconfia que esse aqui possa ser favorável ao aborto esse aqui é o pior de todos você entendeu depois depois você dá uma olhadinha nesses vídeos porque ele está sendo bastante querido ele está sendo muito ouvido como se ele estivesse falando coisas corretas digamos assim pode deixar que eu vou procurar aliás teve um fato aqui na diocese que me preocupou bastante aqui na diocese de Santo André acho que todos estamos aqui não tranquilo não e aí o Denis também não mas teve um fato aqui que teve um padre há pouco tempo atrás um padre estudado padre teólogo que dá aula de teologia por aí nas faculdades defendeu na eleição de 2018 abertamente fez campanha para o Bolsonaro nas redes sociais pedindo voto etc para minha surpresa esse padre ganhou uma notoriedade maior ainda na diocese sendo transferido para uma paróquia que tem diversos meios de comunicação como rádio e televisão então eu fiquei bastante preocupado com isso primeiro porque a doutrina católica é muito clara nisso padre bispo cardeal religiosos religiosos que fazem votos não podem se pronunciar politicamente partidariamente isso é muito rígido e eu acho bom que seja assim é uma opinião particular minha mas que tem a ver com isso porque se começa a confundir o partido com a igreja dá problema sempre 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 né e aí os documentos são muito claros em relação a isso não pode e agora dialogando com isso que você trouxe Daniel já te dou a palavra Eleni não esqueci que você pediu mas dialogando com isso que você trouxe Daniel olha o próximo trecho que eu destaquei aqui que já entra no terceiro no terceira parte do documento que são princípios da doutrina católica sobre laicidade e pluralismo e aí o primeiro princípio o primeiro princípio olha lá Daniel se perante tais problemáticas é lícito pensar em utilizar uma pluralidade de metodologias que refletem sensibilidades e culturas diferentes já não é consentido a nenhum fiel apelar olha só apelar para o princípio do pluralismo e da autonomia dos leigos da bem política para favorecer soluções que comprometam ou atenuem a salvaguarda das exigências éticas fundamentais ao bem comum da sociedade quer dizer eu não posso dizer ah entre um abortista e um que libera a arma vamos ficar com o libera a arma não porque atenta ao bem comum olha só providencial que vem justamente depois do seu comentário a lei moral natural da vida Irene a lei moral natural da vida é inalienável de qualquer forma se eu tenho dois candidatos que ainda que tivessem professado que não foi o que aconteceu ambos tivessem professado algum programa alguma coisa contra a vida eu tenho obrigação como cristão desde os seus dois independente daquele que eu defendo deu maior briga desculpa cortar a Irene deu maior briga isso num encontro que eu estava com eu falei exatamente isso porque eu denunciei a política armamentista e aí é mas aí tem o pessoal que está do aborto eu falei caramba eu não estava falando sobre aborto mas tem que denunciar os dois se tiver alguém favorável aí tem que denunciar os dois Irene pode falar depois o Fran pediu a palavra e comentou fez um comentário do Padre Kelmo no chat acho que ele vai falar mais sobre isso tá bom o que eu ia dizer você já acabou falando que o documento diz que acaba falando da laicidade então era meio isso que eu ia falar porque eu ia fazer o seguinte comentário e olha que ele nem falou do direito do outro a fazer a sua própria escolha porque pra mim o que pega nessa questão proíbe ou não o aborto primeiro porque ele é proibido como o Daniel me falou a não ser em alguns casos específicos né e indo avançando para mais eu sempre pergunto mas escuta uma vez que se se aprovar essa essa possibilidade de se poder fazer o aborto etc etc fora desses casos a minha pergunta é você fulano de tal você ciclano de tal você enfim você vai fazer o aborto quando você engravidar eu sei que parece meio quase infantil mas é meio isso não é porque existe uma lei que não é obrigatório isso aí vai 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 recair na consciência de quem fizer e assim as pessoas que o fazem o fazem por alguma razão não é e normalmente a razão não é muito boa é pior do que fazer o aborto em si embora eu nunca tenha feito mas por todas as coisas que eu já vi li etc etc por todos os depoimentos que eu já vi não é simples e tomar a decisão é menos simples ainda mas a gente tem que respeitar na minha opinião as pessoas que não tem espiritualidade nenhuma e que pra ela isso não é problema aí alguém diz é mas você está permitindo que alguém cometa um assassinato que seria o aborto na opinião dessa pessoa sim mas dentro da minha vida cristã eu procuro fazer com que as pessoas vejam em mim um exemplo daquilo que eu acho que não deve fazer não é agora eu não posso impor ao outro aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto principalmente se a pessoa não tem nada a ver com a minha maneira de espiritualidade etc etc eu acho que nesse quesito a gente não pode ficar com com essa frescura toda me desculpe a palavra porque isso é uma condição de cada um por mais que eu respeite a vida eu tenho que respeitar a opinião daquela pessoa se eu puder evitar a morte de alguém eu evitarei na medida do meu limite e da minha possibilidade agora eu não posso na minha opinião por ser cristã ou seja lá o que for porque eu acho que isso já é extrapola não é coisa de ser cristão coisa nenhuma isso é as pessoas se apegarem a algumas coisas e aí vai que vai entendeu você não pode colocar isso no colo de uma pessoa que nem acredita que não está nem aí e aí volta a repetir o fato de existir a lei não significa que as pessoas sejam obrigadas a fazer ela vai tomar uma decisão e seja ela qual for se for o aborto ela não precisará fazer escondido aquelas coisas que a gente sabe que eu não vou ficar repetindo aqui tá certo o que eu defendo é isso eu defendo a liberdade do outro de fazer e acho que a liberdade tudo nessa vida tem um limite tudo nessa vida tem um limite mas volto a dizer não posso impor ao outro aquilo que é meu e meu é essa questão toda de ser cristão e etc e eu nem defendo o aborto longe de mim defender o aborto independente de ser cristão eu não defendo o aborto mas eu defendo o direito da outra pessoa escolher se ela achar que deve eu defendo e vou defender sempre não importa a não ser que talvez eu fique senil ou que alguém me convença do contrário né e a outra coisa que eu ia falar eu já esqueci é só isso mesmo tá bom legal Irene é a mesma coisa dia desses meu irmão veio falar horrorizado que no shopping de Santa André eu não sei qual tem um banheiro unissex eu falei nossa que bom ele falou horrorizado né não mas porque como se viu ué não continua lá o masculino o feminino ah continua então que bom né para as pessoas querendo usar unissex ótimo né qual que é o problema gente pelo amor de Deus né ah é de danar né mas vamos lá o Fran deixa eu cortar você um pouquinho Fran só um minutinho eu ia a uma clínica que tinha dois banheiros nenhum deles tem identificação ou seja a gente podia usar qualquer um entendeu qual é o problema aí eu vou a pergunta é qual é o problema precisa ter um menino uma menina lá e eles eram idênticos não tinha nada diferente um do outro não tinha nenhuma identificação cada um usava o que quisesse o que tivesse desocupado e se você tem só um banheiro como tem algumas lanchonetes que só tem um banheiro quem quiser usar o banheiro tem que usar aquele qual é o problema desde que ele seja limp entendeu ah eu vou te contar é falta do que fazer na minha opinião entendeu ah pelo amor de Deus Fran é então não é complementando concordando com Daniel Daniel é advogado ele defende as leis né eu tô lá no hospital tenho que executar o procedimento disso tudo né a pessoa não precisa de lei pra fazer isso como a Irene falou eu tinha uma menina com 37 semanas bebê formado tudo tinha toda a condição de pegar um Uber ou o SAMU com 100 mil chamados em tela não conseguiu chegar a tempo mas ela ficou duas horas esperando e com dor pra uma criança que ela rejeitava que já estava prometida pra alguém mas que ela preferiu ficar usando drogas matando aquela criança né então são situações que a gente o documento vai estar ali norteando mas a gente tem as nossas crenças os nossos valores e politicamente no mundo que a gente viveu esses tempos aí era o que é certo né surgiu um personagem politicamente do que é a família do que é o correto do que e o outro o demonizado entendeu do que é errado do que vai destruir a família destruir os princípios né então é mais do que leis a gente precisa de humanidades né a gente precisa de é de conceitos do famoso né profeta que dizia amar os uns aos outros é dessa forma que eu vejo só isso que eu queria dizer muito bom Fran muito bom eu acho que é isso gente é isso né o próprio documento ele nos encaminha pra isso apesar de defender ainda essas pessoas né como o Fran bem disse aí do que é família do que é isso do que é aquilo ele tá nos dizendo aqui o valor natural da vida é ele né e do bem comum né então né e cada vez mais ele tá jogando aqui a nossa responsabilidade de atuar de forma laica na esfera pública né olha só como que isso é profundo aqui ó pra doutrina moral católica a laicidade entendida como autonomia da esfera civil e política da religiosa e eclesiástica mas não da moral é um valor adquirido e reconhecido pela igreja e faz parte do patrimônio de civilização já conseguido quer dizer nós como cristãos temos a moral cristão cristã e nós respeitamos a laicidade do estado né isso não se mistura mas não pode mais se confundir né e olha só como que isso se esclarece o reconhecimento dos direitos civis e políticos e a realização de serviços públicos não podem estar condicionados a convicções ou prestações da natureza religiosa da parte dos cidadãos olha como é claro gente né tem direito ao aborto esse direito deve ser respeitado essa é a nossa participação na política né a laicidade de fato significa em primeiro lugar a atitude de quem respeita as verdades resultante do conhecimento natural que se tem do homem que vive em sociedade lembra aquela concepção da pessoa a centralidade da pessoa em comunidade é isso que está aqui ó mesmo que essas verdades sejam contemporaneamente ensinadas por uma religião específica pois a verdade é uma só então se tem alguma outra religião que ensina alguma outra verdade que aquilo foi é vista como verdade pelo Estado né e aprovada em alguma lei etc eu vou exercê-la mesmo que contraria a minha religião e a minha moral cristã católica né por quê? porque é assim que a gente constrói democracia assim que a gente vive né isso era pública isso era social né isso aqui gente é muito bom pra você é aquilo né no sentido do tapa na cara que a gente dá em muitas pessoas por aí hoje né isso aqui é quase que uma aula como ser político cristão católico conversar com esse falso cristianismo que tá aí né é isso né porque é isso você vai falar olha quem tá dizendo isso é o Hassinger e o Bertone quando tava na doutrina pra fé do papado de João Paulo II né é isso que eles tão dizendo olha então não tem como reagir e aí algumas considerações sobre aspectos particulares uma só na verdade ó é isso e que se divide em duas questões é insuficiente e retutivo pensar que o empenho social dos católicos possa limitar-se a uma simples transformação das estruturas ah isso é muito legal também ó porque não existindo na sua base uma cultura capaz de acolher justificar e projetar as instâncias que derivam da fé e da moral as transformações apoiar-se iam sempre em alicerces frágeis isso é muito legal gente porque e eu trabalho filosofia política na universidade há 20 anos já e um dos consensos que nós temos né sobre a questão do primeiro porque o capitalismo não deu certo porque a cultura que o capitalismo precisa pra poder dar certo não é possível na humanidade ele tem uma cultura individualista e nós somos seres comunitários então tá dentro aqui do documento não adianta mudar a estrutura se a cultura que essa estrutura vai trazer pra pessoas não for compatível com a humanidade ela vai ser rechaçada não adianta mudar a estrutura que ela vai cair o alicerce é frágil da mesma forma por que o socialismo não deu certo? pela mesma questão a cultura socialista que tentou se impor de forma eurocentrada né da Rússia pro mundo né não colou em lugar nenhum né nem na própria Rússia então aquela cultura né planificada de uma economia né que as pessoas deveriam abdicar das suas liberdades pessoais né pra poder fazer um modelo de Estado dar certo não ia dar certo em lugar nenhum né os dois pelo mesmo motivo ó não podemos pensar a mudança da estrutura política econômica e social desatrelada de uma cultura de uma moral né de uma perspectiva ética né e portanto e aí o outro quadro aqui numa sociedade onde a verdade não for prospectada e não se procurar alcançá-la resultará enfraquecida toda a forma de exercício autêntico de liberdade opa olha só repito onde a verdade não for prospectada e não se procurar alcançá-la não sou eu que estou falando e o Rásker disse isso só contra Bolsonaro em bolsonarismo está dizendo isso a qualquer projeto que tente né não partir da verdade não ter uma busca sincera pela verdade né isso necessariamente enfraquecerá qualquer possibilidade de liberdade abrindo-se o caminho a um libertismo e individualismo prejudiciais à tutela do bem da pessoa e da inteira sociedade olha que interessante os valores o valor da verdade fundamenta a liberdade da pessoa e da sociedade inteira numa perspectiva de bem comum então contra politicamente correto né já começa por aí não vai dar certo não vai dar certo nunca poderia dar certo bom avancemos estamos partindo para o final já portanto a conclusão que nós chegamos aqui né com cardeal racine e cardeal bertone né as orientações contidas na presente nota entendem iluminar um dos mais importantes aspectos da unidade da vida do cristão a coerência entre a fé e a vida entre o evangelho e a cultura recomendada pelo concílio vaticano segundo este exorta olha exorta é mais do que pede exorta os fiéis a cumprirem fielmente os seus deveres temporais deixando-se conduzir pelo espírito do evangelho afastam-se da verdade aqueles que pretestando que não temos aqui cidade permanente pois demandamos a futura creem poder por isso mesmo descurar as suas tarefas temporais quem fala que o cristianismo não deve envolver-se com política porque a nossa cidade é a cidade futura espiritual que o evangelho é espiritual né o que o rastro está falando para as pessoas sem se darem conta de que a própria fé de acordo com a vocação de cada um os obriga a um mais perfeito cumprimento delas né quer dizer a própria fé nos obriga a uma responsabilidade com a política temporal obrigação queiram os fiéis os fiéis poder exercer as suas atividades terrenas unindo numa síntese vital todos os esforços humanos familiares profissionais científicos e técnicos com os valores religiosos sob cuja altíssima hierarquia tudo coopera para a glória de Deus assim termina o documento ou seja né ele está obrigando todo mundo a participar da política partidária não de forma alguma cuidado ele está chamando aqueles que tem vocação a participarem da política partidária agora agora ele está sim obrigando a todo cristão católico a participar da política histórica de forma geral não pode se omitir da participação política e que é a participação política como a gente viu na última aula participar dos processos de decisão política seja em movimentos sociais seja em conselhos paritários seja nos outros instrumentos tantos que nós temos da participação política da história eu como professor posso participar da política dando aulas públicas e etc posso eu posso participar de um movimento qualquer dando aulas públicas gratuitas para que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento isso é uma participação política eu como dentista como advogado vai pegar o exemplo Daniel posso prestar assessoria gratuita isso seria uma participação política sem sombra de dúvidas entende? então há diversas formas da participação política histórica que não é a participação política partidária mas também somos chamados a ela e temos a obrigação de estar atentos a ela e participar das nossas obrigações nela das nossas obrigações civis nela e os valores da democracia da centralidade da pessoa do bem comum não são negociadas hoje pode ser que amanhã a igreja diga outra coisa mas hoje não são negociadas e aí gente? eu posso falar duas coisas como se eu falasse a primeira coisa amanhã por exemplo a tarde o Roberto eu não sei se ele colocou no nosso grupo aqui vai ter uma audiência pública para falar de saúde mental percebe? isso é uma coisa que a gente deveria participar amanhã 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 não dia 10 enfim porque principalmente visando a questão da doença mental pós e durante pandemia então algumas coisas serão conversadas explicadas a gente pode perguntar quem já participou de audiência pública sabe como é então é o ser político participando da vida política por exemplo né e aí eu tenho uma outra coisa que parece menor mas assim a igreja sempre foi contra o uso do anticoncepcional do anticontraceptivo me parece que é até hoje não sei porque eu estou fora eu não sei mas e aí nós todas todas com exceção de meia dúzia ou de algum grupo específico de dentro da igreja nós usamos não é o que eu estou querendo dizer com isso que às vezes a igreja determina uma coisa como o uso da camisinha né a igreja não muitos padres né enfim você vai lá conversar com eles eu falo não não use principalmente na época da AIDS por exemplo né que estava no hospital muitos padres recomendavam e eram recriminados pela Santa Sé inclusive por causa disso né mas volto a dizer o que você está falando o documento fala isso tem que ver o que é quer dizer tem eu não acho que tem nada mas é o que está dizendo vamos olhar o coletivo que é maior ou dano menor ou seja o que eu estou querendo dizer com isso trazendo a questão da pílula para cá para a nossa conversa que é assim nós também somos muito hipócritas bem da verdade nós somos muito hipócritas e eu não estou recriminando a igreja estou falando nós pessoas humanas somos muito hipócritas aquilo que convém a gente finge que não é com a gente e faz que é o caso do anticoncepcional quem precisou usar camisinha e assim por diante não é porque vai evitar uma gravidez vai evitar uma doença etc para não dizer que não fez sexo antes do casamento que a igreja também teoricamente diz que não é para fazer no entanto quem é que não faz percebe então eu acho que a gente precisa começar a rever as nossas posições as nossas a nossa maneira de ser e de agir dentro dessa dessa coisa toda que é igreja institucional etc para depois ficar apontando o dedo na cara de outras pessoas que não tem esse compromisso e nós que temos a gente ainda faz as coisas assim é é como é que é é transgrid transgrid aquilo que determina a igreja não é e veja que eu não estou questionando o que a igreja está dizendo eu não estou questionando nada eu estou nos questionando então eu acho que a gente precisa nos repensar a gente precisa se repensar como cristão católico seguidor da instituição etc etc para ficar querendo dizer isso e aquilo de outras pessoas que fazem o que fazem e porque elas têm as razões e pensar numa outra coisa foi citado aqui também a respeito eu acho que o Daniel falou que ah porque ele é é é ai nossa meu Deus é quer as armas e tal incentiva o uso das armas parari parará como se a arma não matasse ninguém não é e mais verbalmente em vários momentos um em particular mas em vários momentos disse que eu vim para matar já adianta o processo disse a quantidade de pessoas que precisavam matar já matou muito mais né já matou muito mais e fez alusão e enalteceu um torturador que não foi eu que disse que ele era torturador isso está provado historicamente comprovado né então a gente aceita uma pessoa que é torturadora e vem com conversa mole sabe o que eu estou querendo dizer eu acho que tudo é hipocrisia é pura hipocrisia é só isso eu acho que a gente precisa começar a pensar em nós mesmos como cristãos católicos etc e rever as nossas condutas antes de querer apontar o dedo na cara do outro então é isso muito obrigado pela aula eu estou lamentando que você não tenha gravado ah o Google ai 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 eu acho que eu tenho uma surpresa para vocês eu estou tentando gravar a aula passada inclusive eu gravei mas o volume saiu baixo aí não deu as intervenções eu não consegui aumentar o volume na edição mas a minha voz eu consegui aumentar depois eu passo para vocês não sei se vai servir de alguma coisa essa daqui eu estou tentando gravar vamos ver se vai dar certo eu sabia como gravar porque eu tenho que usar um programa de fora para gravar já que esse software aqui não nos deixa gravar tem que comprar ele para gravar e aliás eu agradeço a Fio Brasil depois não sei se eu vou colocar isso aqui no ar mas a gente está usando o software dela que já impede de ter que ficar trocando de sala toda hora porque pelo limite de uma hora gente para aprofundamento eu queria colocar para vocês um livro que eu não usei para essas aulas mas se você se interessar pelo movimento fé e política esse livro aí Fé e Política Fundamentos ele é a organização do Pedro Oliveira foi publicado pela Ideias e Letras quem prefere ter no papel você acha ele baratinho 15 reais por aí você acha tem artigos dele do Leonardo Boff do Frei Beto do Paulo Fernando Andrade Kodovis Boff Márcia Miranda Valdemar Boff e Marcos Arruda esse é bastante importante porque ele fala de toda a trajetória do movimento fé e política e ele faz uma autocrítica ao movimento dizendo olha o movimento não foi muito para frente por causa disso disse disso quando nós decidimos justamente que nós precisávamos pesar mais na espiritualidade do movimento nós temos uma virada então ele faz essa autocrítica eu acho muito boa e ele aponta caminhos esse livro foi escrito em 2006 e até hoje o movimento fé e política de uma forma ou de outra está seguindo o que diz nesse livro aqui então livro com 208 páginas o pdf eu passo para vocês no grupo eu tenho ele aqui enquanto pdf eu passo para vocês uma outra coisa que eu queria citar para aprofundamento o catecismo eu gosto do catecismo demais essa coisa Irene o que eu ia comentar eu não sei vocês mas eu quando eu paro para pensar na minha posição enquanto católico já pensei diversas vezes em sair da igreja mas aí quando eu vou fazer uma reflexão vocacional dizer poxa será que é isso mesmo a igreja sempre me surpreende sabe a igreja eu costumo dizer que é uma uma idosa muito jovem que acompanha seu tempo e que é muito sábia a igreja é muito sábia é muito sábia mesmo quando a gente pensa que ela está deixa eu contar um testemunho aqui para vocês que eu sei que vocês gostam disso mas não vou me alongar muito não eu estava no seminário decidido em ser padre e foi a escolha do Papa e eu falei bom vamos escolher ou um latino-americano ou um africano a igreja vai lá e escolhe Papa Bento XVI eu saí na mesma noite comuniquei ao meu superior falei estou saindo do seminário não quero mais ser padre porque o que vai vir dessa igreja não me interessa olha como era ingênuo era muito ingênuo do ponto de vista a igreja é muito sábia o Papa Bento XVI chegou lá viu como estava a coisa organizou a casa falou não dá mais para mim vai ter que vir outro aí porque o negócio agora tem que ser mas eu saí do seminário não saí da igreja nesse momento eu só saí do seminário porque eu sabia que a igreja eu pensava que a igreja ia dar uma de nada ao tradicionalismo ao reacionalismo que era o perfil do Papa Bento XVI e foi o oposto inclusive ele chegou à conclusão de que a igreja precisaria avançar olha como a igreja como que você pega o cardeal Hatzinger eleito papa como que ele diria a igreja precisa avançar não está na cabeça de um mero ser humaninho como eu na época então a igreja é muito sábia a gente tem que cuidar mesmo quando ela parece ser muito tradicionalista moralista etc nos seus documentos e existem casos assim claro a gente precisa contextualizar isso historicamente e é o que a Irene falou gente em última instância né a nossa sã consciência ela está protegida pela própria igreja né no sentido de que a igreja proíbe o anticoncepcional tá mas eu não estou indo contra a minha fé eu não estou indo contra as verdades essenciais da igreja dizendo para uma jovem toma esse negócio aqui pelo amor de Deus senão a sua vida vai ficar ruim percebe? é isso que a gente está dizendo aqui né então na insfera civil na insfera pública a gente entende as complexidades a igreja é sábia a igreja entende também né e a gente se confessa depois conversa com nossos diretores espirituais que estão lá para isso né para ajudar a gente a resolver essas coisas aí tá aí minha gente aí ah então o catecismo né eu falei do catecismo para aprofundar mais o catecismo não sei se vocês já perceberam não tem a palavra política no catecismo da igreja católica já perceberam isso? olha que interessante porque ele enfatiza justamente a centralidade da pessoa no seu exercício né da sua caridade da solidariedade promovendo o bem comum então você vai achar como social no catecismo da igreja católica tudo o que se diz respeito a nossa atuação política está como social especificamente deixa eu lembrar aqui né olhando para a parte que eu separei aqui primeira coisa né as questões na parte no capítulo primeiro já da primeira sessão né da dignidade da pessoa humana você tem ali no artigo 3 vocês não estão vendo né deixa eu mostrar para vocês isso aqui né é não estava na guia isso então aqui ó aqui nós estamos na terceira parte desculpa na terceira parte a vida em Cristo né primeira sessão a vocação do homem a vida no espírito a vida no espírito é no espírito é lindíssimo essa sessão aqui do catecismo a dignidade da pessoa humana nós temos aqui tudo isso vai falar da dignidade da pessoa humana mas a liberdade do homem a questão da liberdade do homem liberdade de responsabilidade liberdade na economia da salvação ela nos fala muito fortemente de como que a gente exerce a nossa liberdade enquanto ser humano professando os nossos valores cristãos e o quanto que a nossa liberdade está intrínseca está ligada de forma que não dá para separar da nossa vida na história olha que bonito nós só somos livres nos tornamos humanos enquanto participamos da economia da salvação que é a história é o tempo presente entendendo toda essa complexidade do tempo temos que nos posicionar muitas vezes de formas muito complexas etc né então essa é uma uma das questões do catecismo que eu queria colocar e ela é seguida inclusive na moralidade das paixões a consciência moral e toda a doutrina moral da igreja né bom depois uma outra parte e última para a gente ir encerrando aí para não ficar muito tempo com vocês aqui tem também eu não vou mostrar mais não porque bom vou mostrar porque é bom a gente ver e mostrar aqui também né é que eu me confundo aqui com as carinhas tem um monte de janela aberta tem também essa da peço aqui eu peço mais um pouquinho para vocês mais um tempinho não caramba eu vou mostrar a tela inteira aí vocês vão acompanhando e trocando melhor é isso aqui isso vamos lá tem também essa essa parte aqui a terceira parte da vida em Cristo primeira sessão a vocação do homem a vida no espírito no capítulo segundo a comunidade humana é importantíssimo também para entender como que a nossa fé e a política estão intrínseca aqui na nossa questão enquanto pessoa e sociedade a centralidade da pessoa está aqui de novo necessidade da vida social aí vai passando leiam também muito importante muito legal essa parte aqui beleza a igreja povo de Deus corpo de Cristo templo do Espírito Santo vejam só vai mostrar aqui as características do povo de Deus e algumas dessas características tem justamente a questão de que alguém que pertence ao povo de Deus está ligado a história também e exerce a sua fé na história e a questão do reino de Deus questão do reino de Deus que está no Pai Nosso vem a nós o vosso reino entender o que é esse reino de Deus já é em si aqui entender que não dá para separar fé e política na vida cristã porque o reino de Deus começa aqui agora começa aqui agora nós precisamos nos implicar na justiça na construção da paz da alegria do espírito tudo isso a gente faz agora na história dando testemunho disso também na história gente boa era isso que eu queria dizer muito obrigado pela participação de vocês por estarem até agora aqui comigo muito obrigado pelos quatro encontros eu acho que conseguimos aqui cumprir o objetivo de dar uma perspectiva de fé e política diferente do que vocês vão encontrar por aí essa perspectiva ela está ao mesmo tempo ligada ao que nos pede o Papa Francisco a partir da doutrina da igreja mostrando como que o Papa Francisco tirou tudo isso que ele vai pôr na Fratelitude e na Laudato Si sobretudo ele tirou de tudo isso daqui o concílio Vaticano II é a base principal de tudo isso de todos os avanços que a igreja tem feito nesse momento eu quis mostrar um pouquinho desse avanço pra vocês e como que nós cristãos católicos leigos e leigas estamos implicados nisso e temos inclusive obrigações nisso de dar transformação do mundo o cristão católico é chamado é convidado e tem como obrigação a participação da política histórica e convidado à política partidária inclusive aqueles que têm vocação que se sentem chamados a isso era isso minha gente espero que tenham gostado eu adorei parabéns pela aula de todas foram maravilhosas que bom Cleide que vocês gostaram muito obrigado pela participação assílio de vocês e etc e a gente vai muito bom muito bom muito bom parabéns a gente nas aulas fantástico fantástico abre a mente legal a ideia é é para a gente viver nesse manicômio que a gente está vivendo para a gente conseguir sobreviver nesse negócio sabendo ainda discernir e tendo instrumentos de onde discernir a gente não está não está ficando louco não porque às vezes a gente pensa isso gente será que eu estou ficando louco o mundo está virado e só eu estou falando o contrário não é só você essa primeira questão nós estamos tudo no barco e nós não somos errados da história não a gente está bem pautado a gente está bem encaminhado por aí vamos continuar o nosso caminho e a gente já diz o evangelho já diz o destino do cristão é cruz se não tiver cruz não tem cristianismo parabéns eu Hugo estava vendo aquela sua postagem de hoje acho que foi de hoje sobre o amigo e o joio né cara me caiu na eu lembrei de um eu faço um outro curso de teologia com outra contra turma a de Ribeirão Pires e aí nós estamos tendo aula de cristologia e aí o professor abriu a questão sobre eclesiologismo teocentrismo e da importância do diálogo da importância do diálogo ele trouxe o texto do Papa Francisco e tudo mais mesmo assim eu fiquei ali batendo na tecla professor dialogar pressupõe duas pessoas conversando entendendo mas nos dias atuais principalmente diante dessa polarização toda tá complicado dialogar como que você vai dialogar com aquele que não quer dialogar aí o diálogo fica complicado e o Papa chama atenção lá da importância da gente dialogar a gente dialogar hoje você colocou muito bem colocado tá lá no evangelho deixa o trigo crescer junto com com o joio e de repente você arranca o trigo né mas olha tá complicado parabéns por suas aulas legal Daniel muito obrigado gente essa história que o Daniel tá falando de fato foi um tapa na cara que eu tomei esses dias aqui assistindo uma pregação do reverendo o Ed Ed não sei se vocês conhecem ele Ed René Ed René eu esqueci o sobrenome dele mas é da teologia da missão integral depois se vocês quiserem tem o link lá no meu facebook eu posso postar no grupo também a pregação dele e ele trabalha sobre a questão do Cristo crucificado justamente né e ele é um cristão progressista também e tal evangélico né e está autorizado com tudo isso que está acontecendo como grande parte de nós e eu estava já num momento gente que eu já não tinha mais saco sabe então eu já estava quase eu já estava quase defendendo um cisma na igreja bom a gente precisa varrer todo esse povo aí que isso aí não é mais cristianismo isso aí não é mais igreja e aí na pregação dele de uma forma muito humilde muito simples também porque ele foi confrontado nas redes sociais etc ele pega a parábola do joio do trigo gente eu leio a bíblia constantemente todo ano eu leio a bíblia alguma vez pelo menos né como que nos últimos 10 anos que eu fico reclamando desse falso cristianismo eu produzi textos contra esse falso cristianismo eu não me atenteio para a profundidade da parábola do joio do trigo né quando os apóstolos dizem Jesus né a gente vai né tirar o que Jesus fala na parábola do joio do trigo não, não tira não deixa eles crescerem juntos porque se você for tirar o joio pode ser que você arranque o trigo acidentalmente e aí você vai ter que ser responsabilizado por isso agora deixa crescer junto porque não depende de você tirá-los gente não depende de nós o julgamento não depende de nós arrancar não depende de nós resolver nada disso que está aí porque o julgamento espiritual ele é né e eu creio que haverá um julgamento espiritual e eu creio que haja um julgamento espiritual né na vida de cada um cada uma de nós a gente enfrenta esse julgamento constantemente eu creio eu né e haverá um julgamento final também que não vai depender da gente então não cabe a nós resolver essa coisa cabe a nós fazer o que fazer a nossa obrigação participar continuar atuando e continuar falando continuar dando testemunho né porque se isso aconteceu também né e aí eu me cobro né se isso aconteceu é porque de alguma forma eu também faltei né porque se eu eu vejo hoje a paróquia que eu vivi que eu cresci gente que meus pais me criaram assim eu não consigo voltar pra ela eu vou lá assisto missa eu vou embora né e muitas vezes ainda tá triste de assistir missa inclusive de participar da missa né mas voltar pro serviço pastoral os padres mesmo falam pra mim você vai fazer o que aqui filho de Deus né porque as pessoas que você cresceu todas elas estão nesse negócio aí né é você vai encarar isso né é difícil pra gente né é difícil né então a gente tem que fazer esse discernimento assim Daniel eu passei por esse processo esses dias e foi assim um pouco libertador assim inclusive né porque tirar das minhas costas também né e tirar das nossas costas gente não depende de nós a gente não pode fazer nada com isso aí essa é a questão né então vamos fazer o nosso que é o que continuar falando continuar atuando e mesmo sabendo que o outro lado não está escutando a gente continua falando vai que né vai que um dia Deus e a ação de Deus né do Espírito Santo consiga abrir os ouvidos enfim gente vamos nessa segurei vocês demais aqui já professor por favor coloca sim no grupo porque eu não tenho facebook eu quero ler tá eu ponho a pregação do Ed lá no grupo obrigado eu sugiro todas dele teólogo de primeira assim está numa outra teologia uma teologia da missão integral que é também progressista e justamente nos dá uma outra base também pra julgar além da teologia da graça da teologia da libertação de outras teologias que a gente já conhece católica sobretudo uma teologia da missão integral eu acho muito interessante tem ele tem outros também tantos pastores que estão nessa teologia da missão integral e tem falado coisas muito boas nesse momento assim aliás sempre falaram né eu não sei se vocês sabem mas no meio evangélico tem muitos pastores progressistas há décadas assim há décadas né inclusive pra mim que que sou progressista politicamente teve movimentos evangélicos progressistas no Brasil que a gente sabe pouquíssimo mas teve movimentos muito interessantes e é interessante a gente acompanhar então tá gente um beijo um abraço boa semana pra nós fiquem com Deus e até a próxima obrigada tchau tchau pessoal tchau 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 boa noite boa noite a todos obrigado boa noite tchau tchau boa noite tchau 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 tchau